Celebridades, ou subcelebridades, subcelebridades. Semana passada a Xuxa deu o que falar sobre o seu bate-boca no Twitter. Quem deu o que falar também foi um sujeito que gravou um vídeo defendendo aí a Rainha dos Baixinhos. Que nem aquele carinha que defendeu a Britney, Chris Crocker, sei lá, e o nosso repórter Didi, foi conhecer essa nova web-celebridade. Ah, fala aí, Didi! E hoje eu tô aqui com a celebridade da internet do momento, o nosso Chris Crocker brasileiro, o Liv Xuxa Alon. Bom, eu tô aqui pra defender a Xuxa, porque é um absurdo as coisas que mandam pra ela via Twitter. Afinal, mesceu com a Xuxa, mesceu comigo. Eles contam um pouco pra gente como que surgiu sua relação com a Xuxa. Ah, foi desde pequenininho mesmo. Babá Eletrônica, só ficava quietinho quando eu tava passando o programa dela. Ficava tentando imitar as Paquitas, a Xuxa... Tentava, mas não deu muito certo não. Aí depois eu coloquei a minha irmã pra fazer esse papel. Paquita ou de Xuxa? Xuxa, eu fiquei pra Malene. E daí teve aquela situação super chata, né, Davis, do lance da Sasha no Twitter. E você fez um vídeo, por que que você fez esse vídeo? Eu fiquei, foi um acesso de raiva que eu tive quando eu li certos comentários a respeito. Dá nomes, pode dar nomes. Danilo Gentili, que falou mal. E ela foi alfabetizada em inglês, gente. Vocês querendo o que? Que ela falasse português só pra quem mora no Brasil? Danilo Gentili, essa vai pra você. O que você fez foi desnecessário, baixo e totalmente sem perfil. Você realmente é um lixo. Pra vocês que não sabem, o Davis não é só o gênio por trás de mesceu com a Xuxa, mesceu comigo, não. O Davis é por trás de outra genialidade também. Mas ele tem um programa, né, Davis, chamado Conexão Davis. Eu já tenho um programa há dois anos. Eu faço o programa dentro de um fórum da Britney Spears. Canta um pouquinho da música pra gente, fica incrível, gente. Entrevi faz com perfil. Programa igual ninguém nunca viu. Você vai se emocionar. Conexão Davis está no ar. Aí, Davis, sabia que meu grande sonho é ser entrevistado por você. Eu vou te passar o microfone e você me entrevista agora. Por favor, deixa comigo. Didi, conta pra gente, como que você entrou no Furo MTV? Olha, entrar no furo é bem complicado. Não é uma coisa fácil que você faz, não. Você tem que ir com muito carinho, com muito cuidado. E daí, depois que você entra, meu querido, relaxa e goza. Conta pra gente o que você acha da inclusão digital. Assim como muita gente sem perfil, tendo acesso a todos os benefícios da internet. Acho incrível. A gente sem perfil colora a internet. Colora. E se não tivesse inclusão digital, o que seria da gente? Eu nem preciso falar que a resposta dele teve perfil, né? Bom, gente, pra finalizar, Didi, conta pra gente. Pra quem vão seus beijos com perfil? Pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, rainha, pra princesa Sasha e pro Danilo Gentili. Sem perfil. Tchau.